Aconteceu nesta última sexta-feira, dia 16 de junho, no auditório da Câmara Municipal, o lançamento do projeto Pesquisar e Comunicar com Ecoterapia. O projeto visa ajudar o tratamento de crianças com deficiências e autismo. O projeto será idealizado na sede da APAE de Grupi. O presidente da ANDI Brasil, Coronel Dormeles, fala da missão do projeto. A missão da ANDI Brasil é levar a ecoterapia para todo o Brasil. E naturalmente a gente precisa de parceiros, parceiros sérios. E foi o que aconteceu aqui com o nosso deputado, quando eu tive o prazer de conhecê-lo e levar a proposta de trazer a ecoterapia aqui para a Grupi. De imediato o deputado Vicentinho comprou a ideia e aqui hoje nós estamos realizando um sonho de trazer essa terapia que vai trazer grandes resultados na reabilitação de pessoas com deficiência. O deputado federal Vicentinho Júnior fala da parceria com a ANDI Brasil. Eu fico muito feliz em poder ali em Brasília viver o mandato que traga resultados ao Estado de Tocantins. E você consegue trazer benefícios às comunidades de várias maneiras. Basta a criatividade, basta a disposição e principalmente basta os bons parceiros que te permitam viabilizar esses mesmos recursos a atender bandeiras. E aqui em especial ao lado desse grande homem, esse grande brasileiro, Coronel Dormeles, dessa cidadã gurupiense que me deu um presente quando discutimos isso lá atrás, da possibilidade da parceria com a PAE de Grupi, com a ANDI, que é a Associação Nacional de Ecoterapia, através de recursos colocados pelo deputado Vicentinho. Nós atendermos mães e pais que vivem uma realidade muito dependiosa, porque o amor de uma mãe de um pai a um filho é igual, independente, ou até maior, quando há tanto convívio domiciliar, tanto convívio familiar demandado uma criança especial. Música